Tem pedido a Santa Filomena que cure entre nós quantas almas quiser, mas que cure os corpos fora daqui. Dessa vez ela me escutou. Vários doentes vieram começar aqui a sua novena e quando a terminaram, nas suas casas, obtiveram o que pediam. Longe da vista, longe do coração. Ele tinha uma briga particular com Santa Filomena em relação a isso. Talvez fosse a única coisa que Santa Filomena não tenha concedido a São João Maria a Vianney, o único pedido que ela não o concedeu foi sempre curar os doentes fora da presença do padre Vianney ou fora da igreja. Muitos eles aconteciam na presença dele. Então, talvez fosse o único pedido que Santa Filomena não tivesse concedido ao padre Vianney. Eles ficavam brigando entre si lá, padre Vianney e Santa Filomena. Quando a santa não curava ninguém, no entanto, irritava-se. Certo dia, repreendeu-a durante a missa. Veja que intimidade do santo com a santa. Essas intimidades dos santos com o nosso senhor, nossa senhora e outros santos têm um lado cômico para nós, mas tem um lado de intimidade que nos faz tremer. Quando a gente vê casos, por exemplo, da santa Tereza de Ávila, falando com o nosso senhor, a intimidade com que isso se dava, e mesmo com a nossa senhora, isso nos causa uma impressão de que aquilo já é um pedacinho do céu. Aquilo já é uma relação que certamente se dá com os bem-aventurados no céu, mas que é uma coisa que na terra é uma espécie de escândalo, essa intimidade. É, digamos assim, uma visão prévia do que são as amizades entre os santos. E entre eles e Nossa Senhora, Nosso Senhor. Então vamos ver como é que o São João Maria Vianney repreendeu o santo Filomena. Diz-se assim, grande santa, se não fazeis mais milagres, perdereis a vossa reputação. No mesmo instante e sem que ele o percebesse, um peregrino que assistia ao santo sacrifício e sentiu desaparecer o mal de que sofria. Na maior parte das vezes, julgava útil, mais útil, deixar os homens com seus males. Esse pobre corpo que há de morrer não é grande coisa, dizia ele. Era como se dissesse, pois que lhe deixem a sua cruz. Esse é o outro ponto em que todos os santos estão de acordo. Nenhum deles, nem os mais alegres, nem os mais doces, nem os mais misericordiosos, pregou jamais outra coisa. O nervo da pregação de Nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre de todos eles, é o ato voluntário pelo qual se fez cravar por amor no madeiro. Então, pode ser que em certas situações, a manutenção da doença seja importante para a salvação da alma. Então, nesses casos, não há cura. O santo mesmo sente isso. Seja qual for a opinião de um século que não se preocupa senão com o bem-estar do corpo, não é o primordial, embora seja importante, diminuir o sofrimento dos homens nesta terra, que não é senão um ponto no espaço, nessa vida, que não é senão um segundo no tempo. Aqui ele está descrevendo o século, o tempo que não só São João Maria Veneia vivia, mas também que ele estava vivendo, e que nós muito mais evidentemente estamos vivendo. É o século em que o bem-estar do corpo, para nós hoje, é o mais importante de tudo. É o mais importante de tudo. Se nós ainda não tínhamos visto isso, essa nossa situação particular que vivemos agora, dessa comoção mundial a respeito de um bichinho, nos provaria isso com abundância de evidências. Nós temos uma especial e profunda relação com o bem-estar corporal. E nós desprezamos com o mais profundo dos desprezos o nosso bem-estar espiritual. É mais importante preservar-lhes a alma e também a carne de uma eternidade de torturas, de uma eternidade de privação do único bem que vale a pena, aquele que é proporcionado pela visão de Deus. É claro, evitar que as almas vão para o inferno, porque lá tem o sofrimento espiritual, mas também tem o sofrimento físico, porque depois do juízo final nós estaremos, quem estiver no inferno estará também com os corpos, e será impedido da visão beatífica, a visão de Deus, que é propriamente o sofrimento espiritual. que é o sofrimento espiritual. que é o sofrimento espiritual.